No mês de março, o mercado de trabalho gerou um total de 244.315 postos de trabalho com carteira assinada, acumulando no primeiro trimestre deste ano um total de 719.033 vagas formais geradas. Esse número representa um aumento de 34% em relação aos três primeiros meses do ano passado. O setor que mais gerou empregos em março foi o de serviços, com a criação de 148.722 novas vagas, seguido do comércio, da indústria e da construção. Somente o setor da agropecuária ficou negativo, com perda de 6.457 postos de trabalho. Já as unidades da federação que mais se destacaram na geração de empregos foram São Paulo, com 76.941 novos postos, Minas Gerais, com geração de 40.796 postos, e Rio de Janeiro, que criou 22.466 vagas no mês. Ao anunciar os dados da geração de empregos no país, o ministro Luiz Marinho fez um balanço positivo das ações do governo no setor e disse que o objetivo é buscar um crescimento, acima de tudo, consistente. É um conjunto de ações planejadas do governo que tem gerado as oportunidades de crescimento do emprego, do crescimento do salário, a política consistente de que nós retomamos de valorização do salário mínimo, isso é outro fato muito importante, a isenção do imposto de renda para até dois salários mínimos é fundamental, e o compromisso até o final do governo de chegar à isenção até 5 mil reais, como compromisso efetivo do presidente Lula, tudo isso leva ao crescimento dos menores salários. Isso impacta também nos contratos coletivos de trabalho, para o primeiro de maio é importante registrar. Nós, 87% dos acordos coletivos, foram acima também da inflação, acompanhando a tendência da política de valorização do salário mínimo. Já a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios, a PNAD, revelou que a taxa de desocupação no primeiro trimestre deste ano ficou em 7,9%, um resultado abaixo dos 8,8% do primeiro trimestre de 2023. Além disso, a taxa de desemprego deste primeiro trimestre de 2024 é a menor para o período desde 2014. Então, nós estamos, dizer que nós estamos felizes com esse panorama que nós estamos apresentando do mercado de trabalho brasileiro, o resultado efetivo colhido nesses três meses e no ano passado, e o cenário de futuro. Tenho certeza que, se não tiver um impacto tão negativo internacional, a economia brasileira vai crescer mais do que os chamados especialistas projetaram para este ano. É assim como cresceu mais no ano passado, quando os especialistas projetaram que não chegavam a 1%, cresceu 2,9% e o Haddad acha que na revisão pode consolidar em 3%. Ariel Vitor conseguiu um emprego há um mês e a volta ao mercado de trabalho trouxe alívio e mais segurança para ele. Foi muito boa essa conquista, chegou no momento certo essa oportunidade de emprego. Na hora que eu estava realmente precisando bastante, consegui. Estou custando meus estudos, pagando aluguel, minhas despesas básicas. Estou no começo de mês, estou conseguindo pagar minhas contas. Está tudo ok.